MULLE GORDA E PREGUIÇOSA Deixou-me falar, eu que tenho mulher gorda em casa Deixou-me dizer que esta mulher é uma praza Esse teu implica só pode ser influência da mana amargurada Esse teu comentário é tipo o cu da mana magrela feia ameaçada Que dirias tu se dissesse que chocolate amarga Que farias depois de provar sentir que sou Sweetie, sweetie, esta minha gorda Ui, 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 so sweetie, sweetie Este minha fofa, ui, 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 so sweetie Eu já sei se afara biuriga e se fara biurica e se fara biurica e se fara biurica Pega gorda bala, deixe com vocês que me deixem fala Pede vontade quando me deixem passas, nem me senti e eu fico crazy Essa é tua saia, que parece muito mágica Me faz perder noção da vida ou dali Everywhere you go, I'll follow you Everything you do, I'll do with you If you love me, I'll love you too If you kiss me, I'll kiss you too Se fara biurica 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 Eu, 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 eu. Yeah. Don't look up or down, fatu man. Most of the time, fatu man, are the most lovely. Love you. Yeah. Legenda Adriana Zanotto